Todo mundo tá falando que você é vida louca Chama, chama, bebê Se tu é pior, deixa aqui, eu vou resolver Chama, chama, bebê Se tu é pior, deixa aqui, eu vou resolver Preste bem atenção Se deitar na minha cama Não vou sair mais do seu coração Música, chama, bebê Compositores José Nogueira e Leandro de Petriz